Olá, tudo bem, gente? E aí? Eu tava observando a gravação do primeiro vídeo que eu tinha feito e eu tava pensativa em relação ao que tem acontecido atualmente com as pessoas, que é o problema da nossa mente, que é a gente... que a gente tem uma mente adoecida. É o que eu quero dizer com isso. Que eu entendo, eu entendo perfeitamente esse processo de depressão que as pessoas acabam ocorrendo na vida delas, tá? Eu, ao longo da trajetória da promessa de Deus que tem comigo, eu tive que conviver com muitas pessoas doentes, pessoas que estavam precisando de mim naquele momento, e eu tive que ter um psicológico na minha mente muito bem estruturado e muito bem, assim, fortalecido pra se lidar com essas vidas. E é isso que eu quero mencionar com vocês. Geralmente, o que acontece? O poder da mente é uma coisa que tem que ser trabalhado. Você precisa fazer exercício com a sua mente. Então, geralmente, as pessoas, elas criam problemas na mente de traumas, de bloqueios, por influência de pessoas, por pessoas apontarem ela, por pessoas falarem a respeito dela, coisas, às vezes, que nem sabe. E o que acontece? A nossa mente acaba adoecendo, porque você não tem... Você acaba absorvendo essas palavras dessas pessoas que contaminam a nossa mente. E eu acabei digitando o texto que eu achei que muito, assim, muito importante. É um texto que eu... Que eu tô fazendo exercício comigo mesma, tá? Eu senti necessidade de mudar o meu psicológico e ver as coisas de uma outra forma, de uma outra realidade. É o seguinte. Eu vou ler pra vocês. Eu coloquei assim. Cura da alma, mente, espírito e físico. Tá? Todas as vezes que sentir indisposto, indispostas e sentindo adoecida, vai se imaginar em um lugar onde se sente bem, em paz e que lhe traz alegria e leveza. Nesse lugar, vai imaginar um aroma bem gostoso, suave e um dia de muita luz e calor do sol. Dentro desse processo imaginativo, vai se ver sentado ou sentada ou deitado de modo relaxante e a luz do sol através de um feixe, adentrando o topo de sua cabeça, emanando por todo o seu corpo. Visualizem-se sendo curadas. Todas as células dos todos os órgãos, todos os pensamentos negativos, dando lugar para a saúde, paz, tranquilidade e muita energia. Após essa simples visualização mental, já se sentirá mais forte, vigoroso e os sintomas iniciais já terão minimizados consideravelmente. Esse exercício é fundamental fazer quando você está em um ambiente desfavorável, porque daí se torna efeito. Não adianta você fazer esse exercício em um ambiente favorável, porque senão a técnica não vai funcionar. E assim, gente, eu quero compartilhar com vocês também conhecimentos da minha área de nutrição que eu tive umas experiências em contato com alimentos naturais, porque eu vejo muita gente se prevenindo em relação a doenças com coisas químicas. Então, produtos químicos, cosmético químico, né? E você pode tratar a doença com algo natural. E eu lembro que nessa semana tinha uma pessoa que estava com gripe. E eu indiquei uma receitinha para ela que eu geralmente sempre fazia, assim, quando eu estava gripadinha, sabe? Ou em tempo, assim, de frio ou até mesmo no calor. Geralmente, eu acabo ficando mais resfriadinha, acho que mais no frio do que no calor. Sou ao contrário. Acho que por conta da umidade também. Enfim. E eu receitei para ela um chá de alho e limão. Tá? É muito simples. Você corta uma rodelinha de limão, depois você pega um alho assim, um alho só, você vai precisar de um alho só, você descasca, corta ele em camadinhas e o mel também e o gengibre. Tá? O gengibre pode ser esses, assim, de tempero mesmo, tá? Que você coloca. Você vai precisar de uma panela e água que só você esperar ferver. E ela, até me agradeceu porque ela estava com sintomas e esses sintomas eles melhoraram. E isso é importante tomar de noite antes de dormir, tá? Porque você vai sentir o calor para danar, porque já está fazendo efeito químico no próprio organismo. E aí você, no dia seguinte, você acorda bem melhor, os sintomas vão melhorando. é claro que é bom você tomar benigripe ou você tomar algum remédio para gripe junto com esse chá, que daí o efeito é ok. E também uma coisa que me aconteceu foi que eu faço exercício físico constantemente, eu ando na esteira, eu danço, faço a musculação, e geralmente não formam uma camada de pele entre os dedos dos pés que isso pode ocasionar frieira. Eu vejo muitos jovens até em praias porque vai pegando umidade, geralmente isso acontece mais na época do calor porque você soa mais. E o que acontece? É um alimento que é fundamental que eu recomendo é o alho. O alho ele é antibactericida, ele é antifúngico, anti-inflamatório e ele inibe a proliferação desses micro-organismos que pode ocasionar uma infecção. E essa infecção é que é a frieira. Né? E como que você vai fazer isso? Quando eu fazia os covers de cantos que estavam me indicando eu lembro que assim de noite eu ficava uma hora tá? Era umas sete horas colocava uma bacia colocava água e eu antes disso eu pegava acho que depende do tanto que você quer no caso às vezes eu pegava dois alhos e eu descascava cortava fervia tá? que fervia e colocava num recipiente e aí depois eu colocava na eu deixava agir para a temperatura ambiente do dia para o outro tá? para o dia seguinte e no dia seguinte eu fazia essa experiência sem brincadeira funcionou funcionou sim foram cinco dias acho que no quarto dia já já tava vendo melhora e eu queria compartilhar com vocês porque vocês não precisam não precisam gastar com com esses cosméticos tanto pomada porque eu sei que tem muita gente aí que às vezes não tem dinheiro para comprar um medicamento né? e eu acredito que isso vai ser útil para para a vida de vocês então também é uma dica ó muito legal que eu acho que vai ajudar muita gente aí e assim gente uma coisa que é importantíssima tá? meditação e aulas de yoga tá? a meditação ela faz você raciocinar melhor ela faz acalmar a sua mente você raciocinar melhor algum problema que você precisa enfrentar no seu dia a dia você nada mais é que você relaxar seu corpo você coloca um fundo de música de paisagem se relaxar o corpo descansar a mente e todos os seus órgãos as células eles são são relaxados né? você descansa aí por alguns minutinhos assim deitada e você acorda assim mais renovada eu antes de eu gravar vídeo eu faço muito isso por quê? porque eu preciso saber né? qual forma melhor de eu me expressar de eu comunicar com vocês e essa e esse é é um é um dos assim é uma das técnicas maravilhosas que funciona com qualquer pessoa eu tinha problema de tampão no ouvido tipo assim eu falava fanha eu falava muito fanha eu lembro que eu tava no quarto no carro e a pessoa falava comigo e eu tentava falar e eu não conseguia assim saia o som o som saia pelo nariz tá ligado e quando eu fui no otorrinologista não tinha nada o negócio era o conetor desse tamanho mas não tinha absolutamente nada é tudo problema emocional mesmo que a gente é tudo nossa cabeça viu gente é tudo estresse é tudo é como eu falo com vocês é a mente tá e ela pra mim eu fui curada com aula de yoga mesmo frequentei muitas aulas de yoga e meditação quando tá frio assim quando tá úmido é batata tampa tudo aqui fecha tudo fico tipo mexendo só pelo nariz fico falando pela boca e nariz assim fica fanha né gente é horrível e pra em relação cantar antes de cantar eu tenho que ficar assim fazendo movimento aqui no maxilar tipo na boca também que as vezes é algum aborrecimento que acontece no seu dia a dia o negócio tampa assim aí eu fico toda tampadinha então o que funcionou bastante pra mim foi a foi a meditação né e uma coisa que eu acho muito interessante gente muito interessante mesmo que eu tava até vendo um vídeo no youtube e eu queria saber se realmente isso era se isso funcionava olha de verdade pra quem tem depressão tem uma amiga minha que fez isso abraçar uma árvore você elimina todas as impurezas todos os pensamentos negativos é como se você descarregasse uma energia ruim que tá dentro de você e ela fez e ela disse que até choveu no momento lá que ela tava na árvore e traz gente traz uma oxigenação fora do normal vocês não tem ideia você sai de lá renovada você você fica toda purificada você se sente assim com uma energia tão boa tão leve você sai do lugar parece outra pessoa eu sei que é pode se tornar brincadeira que eu falar mas funciona funciona porque as plantas a nossa oxigenação o ar que a gente respira vem da onde gente vem das plantas então é por isso que eu gosto eu gosto de aprofundar e estudar esses conhecimentos na área de nutrição porém eu não curto fazer aqueles cardápios aquele negócio gigantesco desse tamanho não eu não curto porque eu lembro que eu ficava uma semana fazendo aquilo o paciente me pedia ele me pedia eu estudava lá via o que realmente a pessoa estava com um problema de saúde x e eu ia lá fazendo cardápio gigantesco desse tamanho gente calculando alimento para alimento a calculadora em si então assim não por favor não não me pedem para fazer isso agora orientação de conhecimento de alimento que é o que eu realmente estou fazendo agora para vocês nessa gravação tudo bem sem problema nenhum mas aquilo lá gente dá uma dor de cabeça que vocês não têm ideia vocês não têm ideia do que eu passei naqueles cardápios na verdade o nutricionista passa muito por isso e na época era gigantesco assim eu lembro que tinha gente olha que ficava chorando e ficava e falava assim meu Deus eu tenho cardápio para fazer pior que eu tenho cardápio para fazer ficava chorando ficava implorando ajuda assim ficava numa depressão assim terrível porque às vezes tinha pacientes que fazia você como que eu posso dizer tinha que fazer um negócio tipo em 5 minutos como que eu vou fazer um negócio gigantesco de cardápio em pouco tempo para a pessoa sabe e eu lembro que eu tinha que acalmar as pessoas na faculdade que as pessoas elas ficavam assim mil assim e eu chegava lá e ia acalmar eu falava calma calma vamos vamos por etapas vamos fazer isso 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 eu meio que ajudava aquele povo lá todo desesperado como eu falei e mencionei no começo do vídeo na minha família assim também viu às vezes eu falo assim Deus eu tô ficando louca gente como é difícil lidar com o ser humano como é difícil lidar com 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 pessoas pessoas difíceis pessoas duronas pessoas que às vezes elas não querem ajuda você faz de tudo pra ajudar aquela pessoa a pessoa ela fala não eu não preciso da sua ajuda e quantas vezes eu passei por isso inúmeras vezes sabe inúmeras vezes e aí é pra encerrar o a gravação de hoje eu vou colocar uma música é de uma imagem que eu escolhi aqui que é o que eu falei que é em relação à natureza tá é uma música bem relaxante é pra todo mundo relaxar mesmo tá ó desacelera aí deixa as coisas fluir na tua vida naturalmente vai orando vai orando e vai agindo porque as coisas elas vão mudando conforme a gente vai mudando e ao redor da gente vai mudando também então você precisa mudar você você tem que partir de partir de hoje ó eu vi o vídeo da Bianca a partir de hoje eu quero que as coisas mudem pra mim então vamos começar fazer esse exercício cada dia um pouquinho porque quando você olha pra trás você fala nossa caramba não bem que aquela menina disse realmente eu mudei ah eu venci isso bola pra outra então se você venceu uma fase você vai pra outra fase aí você tá que nem a borboleta tá gente ó a borboleta aqui ó que tá tá aparecendo em relação no vídeo tenho certeza que alguém vai perguntar da minha borboleta bom já vou mencionar em relação a essa borboleta algo pessoal que Deus me deu que eu não tinha não tava não tava disponível assim pra mim em relação ao dinheiro foi algo que aconteceu e eu isso daqui é exatamente a minha história tá essa borboleta é a minha história é eu saio eu fico num casulinho daqui a pouco eu vou pro outro nível aí eu sofro mais opressão sofro mais problemas pessoas falando na minha cabeça de repente eu vou pro outro nível a nossa vida também é assim que nem a borboleta né a nossa vida ela é assim então é então basicamente a gente precisa é colocar a cabecinha assim pra funcionar e acordar pra vida né porque as vezes o que acontece eu percebo que amadurecer não é um dia pro outro amadurecer leva tempo eu tive que levar muito tempo pra eu amadurecer pra eu estar com com essa uma visão de uma realidade que lá atrás eu não tinha mas tudo através de Deus gente então coloca seus pés no chão e ora fala com Deus porque Deus ele atende e ele atendeu todas as trajetórias que eu passei na minha vida pra eu estar gravando esse vídeo pra vocês vamos lá vou deixar a música será que dá pra eu escutar uma música ó eu vou mostrar a imagem a gente se propagandou aqui vem a gente Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele quer que a gente reconstrua a nossa vida pelo que Ele deixou pra nós aqui. E essa é a mensagem que eu quis mencionar agora no final do vídeo. Beijão pra vocês, fique com Deus no coração e muita paz, em primeiro lugar, muita paz e muita saúde, porque o resto a gente consegue conquistar com o braço forte do nosso coração e da nossa mente. Amém? Amém?